Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi ser Quando você me deixou não me disse adeus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga E isso é pouco por viver pra minha vida Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Quer de volta tudo que um dia foi ser Quando você me deixou não me disse adeus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Quai, seu app de vídeos curtos Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê